Eu já te queria, mesmo conhecendo as tuas manias Sei da tua fama, de mandar num homem e ser boa de cama Eu comecei brincando, mas você me dominou Fez tudo perfeito e a brincadeira virou amor Agora não consigo ficar um dia sem te ver O corpo sente falta de você Você é a dona da porra, é quem desenrola E deixa tudo rolar Você que manda no jogo, o quarto pega fogo Com tanto cheiro de amor no ar Você é a dona da porra, é quem desenrola E deixa tudo rolar Você que manda no jogo, o quarto pega fogo Com tanto cheiro de amor no ar